Bom dia pessoal, hoje a gente está passeando na roça, hoje é feriado na nossa cidade, então resolvemos vir passear na roça, extrair, descontrair, andar um pouquinho, não quer dizer que a gente está gordo, precisando de andar para emagrecer, a gente é bem esbelto, não é Carlinhos? Bem esbelto, mas é porque a gente gosta muito de mato, da natureza, é tão bom andar, esse ar gostoso do eucalipto, não tem coisa melhor na vida não, não é Carlinhos? É, passear na roça é muito bom, pega um ar fresco, pega uns bois, toma leite da roça, na hora, a gente vai esparrapar a dura, comer queijo, mais o que Carlinhos? Anda cavalo, é só que o cavalo não aguentar nós não, a gente pode pescar, tem muita atividade, saudade, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, né Carlinhos? Dá um joinha. É, aí o sol agora está um pouquinho quente, né? Está muito quente. Muito quente, não porque choveu muito ontem, né? Eu também fiz. É, então a gente vai andando devagar, sem ninguém pegar a gente, vai dar caro, mano? A gente vai andando. Hoje tem festa aqui, né? Nós falamos que vocês são, vai ter um almoço muito gostoso, a gente vai participar, né Carlinhos? É, vai ser bom de boi. Vai ser muito bom. Vai rezar agora, para não parecer boi nessa estrada aqui, como a gente corre, né? Ah, parece não. Será? Parece não. O meu medo é esse. É, mas boi bravo não segura, cerca não segura boi bravo não, será? Segura. O medo é esse, né? Mas Deus abençoe, a gente chega lá, são só 40 minutos a pé, só. Né, Carlinhos? É. Carlinhos já tomou o cafezinho dele ali no ponto, já comeu biscoito no ônibus. Agora é andar. Trouxe óculos, não? Põe ele. Põe ele, está fazendo... O sol já está um pouquinho quente. Põe aí para você ficar mais bonito ainda que você é, né? Me veio um carro lá, né? Vamos ver se dá uma xepa para nós, né? Isso não dá muita potência, não. A gente vai andando. Andar de manhã é bom, né? Ah, não. Pensei que vinha. Não vinha, não. Tem muita manga, olha. Olha lá, muita manga. É. Ah, eu vou apanhar as batatas doces. Gostoso? Cozinhar batatas doces, comer com café? Você gosta? É gostoso. Cadê o óculos? Está aqui também, se você tirar, depois... Ah, então depois você tira e põe. Está bom? Está. Ai, Carlão. Sozinho está um pouquinho quente, mas a gente chega lá. É, está muito quente, não. Né? Está meio fresco. É. Um asinho fresco, um asinho duro, né? É. A gente, com fé em Deus, a gente chega lá. Chega lá. Né? Olha os passarinhos cantando. Passarinho. Aqui tem muito passarinho, né? Tem passarinho demais. É. Ali embaixo tem muita verdura que eles plantam. É, eles plantam e vendem. É. O caminhão vai cheio de verdura para vender. É. Só verdura gostosa. Alface, meirão. Pterraba, cenoura. Tudo. Cebolinha, salsinha. É bom. E repolho também é bom. Aqui é a terra do repolho. Dá muito repolho. Né? Esse ventinho também. Então, ventinho de chuva. Você não acha, não? De chuva. Não acha que mais chuveiro, não? É. Só só a noite. Só só a noite. Mas a noite a gente já está deitadinho. Na caminha quentinha. Né? Você vai dormir durante o dia? Não. Se acabar muito tarde aqui... Almoço deve ser lá para 11 horas. É, depois do almoço. Você deita um pouquinho e dorme. Eu também dormi. Mas tinha que ser, né? É. Para querer passear tem que levantar cedo. É, está cedo. Né? Foi lá pedir bem sua mãe? Fui. Ah. Pois é. Olha que gostoso. Passear. Cansou já? Não. Aham. Apareceu. Pode ser. Pode cansar, não. Não andamos nada ainda. Não. Só o começo. Só o começo. É que nós paramos lá na casa e depois... E vem um carro. Quem sabe que vão ganhar carona. É moto. É moto? Ah, é. Moto não dá carona, não. Não tem jeito, né? Ô, pessoal. Vou desligar um pouquinho. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal.